A antiética desarmamentista. Autor Gabriel Schreiber Belli. A liberdade é um estado natural. Naturalmente, as armas são livres. Por isso, a principal questão não é pro-gun armamentista, e sim contra o desarmamento, que é eticamente condenável e injustificável. O estado natural é o livre comércio de armas. Não existe proibição natural, e sim uma proibição coercitiva. O estado, com o intuito de deter o monopólio da força e da coerção, proíbe o armamento para se proteger e para poder exercer agressão contra indivíduos pacíficos. O armamento, por sua vez, é um direito natural, uma extensão da propriedade privada. Os indivíduos podem trocar suas posses, propriedade privadas, por posses de outros indivíduos em um acordo mútuo. Logo, o indivíduo pode trocar seu dinheiro por arma, sendo que o dinheiro é só posse e arma é a posse de outro indivíduo. Para impedir isso, podem ser usadas duas maneiras. Opção A, convencer todos os indivíduos a fazê-lo. Opção B, usar a força para ninguém fazê-lo. Sendo A praticamente impossível e estando fora de nossa realidade, o estado precisa recorrer a B. Então, por meio de uma lei negativa, o estado proíbe a posse e o livre porte de armas. Para cumprir essa lei, o estado regula a fabricação, venda, posse e porte. Em todos os casos, caso haja resistência de um indivíduo, ele poderá ser multado, ter sua propriedade confiscada, ser preso ou, em último caso, morto. Além disso, um simples porte de arma não fere a propriedade de ninguém e não se pode apontar vítima. A vítima é a sociedade. Sociedade é apenas o grupo de indivíduos socialmente agrupados. Logo, dizer que a sociedade é vítima implica em que cada um desses membros está sendo ameaçado. O que, além de ser contraditório pelo fato de o próprio dono da arma ser também parte da sociedade, entre parênteses, que obviamente não é uma vítima, afinal, a posse de seu desejo, também pode ser questionado como todos os indivíduos, simultaneamente, podem estar sendo ameaçados pela posse da arma desse usuário. Além disso, o estado permite a certos indivíduos o porte de armas, o que é certamente usar dois pesos e duas medidas. Afinal, há uma diferença arbitrária de indivíduos. Para o estado, alguns indivíduos têm mais direitos que outros e podem, assim, portar armas para sua defesa e, supostamente, para a defesa da sociedade. Existe também outro direito que o desarmamento fere, a autodefesa, que é uma extensão do direito de autopropriedade. Está evidente na argumentação que todos os indivíduos possuem direito de controle exclusivo do seu próprio corpo e, quando outro indivíduo A quer controlar o corpo de outro indivíduo B, A precisa usar sua força de controle do seu próprio corpo sobre a força de B para, assim, exercer o controle indireto sobre o corpo de B. Essa ação é caracterizada como agressão, violação do direito de controle sobre o próprio corpo, ou seja, autopropriedade. E como B consegue utilizar de seu corpo, ele pode revidar A. A força física de alguns indivíduos é naturalmente maior que a de outros. Além disso, de forma generalizada, homens costumam ser mais fortes que mulheres. Então, alguns indivíduos têm vantagens ao tentar agredir outros. Essas vantagens podem ser reduzidas por meio de ações de cada indivíduo, seja por treinamento de habilidades de combate e defesa, por treinamento de força física ou por uso de ferramentas. Ao longo dos tempos, esses meios de se aprimorar a defesa e combate, entre parênteses, vamos chamar de defesa apenas para ficar mais curto, foram sendo aprimorados. Artes marciais foram desenvolvidas e aprimoradas para o melhor uso da força física. Assim, com menos força se possibilita um golpe com mais efeito. Treinamentos físicos foram aprimorados e desenvolvidos para um aumento mais efetivo na força e resistência física. Ferramentas foram aprimoradas e desenvolvidas para reduzir a necessidade de força e da habilidade para se defender. Ao longo do tempo, essas ferramentas foram exigindo cada vez menos força e habilidade. Isso pode ser observado desde o uso de instrumentos de pedra, até hoje com armas cada vez mais precisas, leves e de fácil manuseio. A arma de fogo é o atual topo da força de defesa. As armas de fogo fazem com que forças fiquem mais equilibradas, pois exige menos das habilidades físicas do indivíduo. Como o tempo e os recursos materiais são escassos, o uso das armas pode ser economicamente mais viável que outros meios. Armas não anulam as diferenças, uma vez que alguns indivíduos podem usar armas de maneira mais eficiente que outros. Mas essas diferenças estão cada vez sendo mais reduzidas. O homem pode usar o controle de seu corpo para buscar meios de melhorar sua autodefesa. Ele, então, tem a possibilidade de escolher combinações desses meios de forma que melhor lhe agrade. Novamente, se percebe que a persuasão e a força são os únicos meios de se proibir que um indivíduo busque esses meios. A persuasão é aplicada em campanhas desarmamentistas que tentam convencer as pessoas de que armas são perigosas e que seu uso deve ser controlado ou até mesmo abolido, além de se tentar convencer as pessoas da legitimidade e da necessidade do cumprimento de leis que proíbem ou regulamentem o uso de armas. Já a força é usada na execução dessa lei contra proprietários de arma que, caso contrariem essa lei, serão agredidos, ou seja, terão sua autopropriedade violada. Todo o processo é baseado em subversão, relativação e roubo da propriedade privada. Para manter a fiscalização, o Estado se financia confiscando propriedade por meio de impostos. Para executar a fiscalização, a propriedade é invadida e, para se executar a lei, a propriedade, no caso a arma, é confiscada. Além disso, as penas podem incluir também confisco de outros bens, multas, trabalho forçado, entre parênteses, escravidão, ou seja, violação de autopropriedade por meio de serviços comunitários, ou até mesmo uma violação mais grave do direito de autopropriedade que é o encarceramento. Caso o indivíduo não aceite e resista às medidas anteriores, ele pode ser agredido e, em último caso, morto. Observação. Todos os argumentos sobre autodefesa podem ser aplicados ao exercício de defesa, entre parênteses, voluntária, de outros indivíduos, uma vez que o indivíduo pode usar seu corpo para exercer tal ação. Mesmo que o porte de arma não seja um crime per se, o uso indevido delas pode violar a propriedade e autopropriedade alheia, sendo assim uma agressão e antiético. Como está implícito no ato do indivíduo que ele não concorda com a ética, o uso do argumento ético por ele em sua defesa seria uma contradição performática, afinal, ao agredir outro indivíduo, ele violou a propriedade desse indivíduo, demonstrando não reconhecê-la, entre parênteses, de forma prática. Portanto, qualquer argumento que ele use para defender a autopropriedade de indivíduos, no caso, a dele própria, é contraditório. Assim, está caracterizado o crime por violar a ética e agredir uma vítima. Assim, pode-se concluir a naturalidade do armamentismo e da antiética do desarmamentismo coercitivo. Deus fez o homem, Samuel Cout os tornou iguais. Fim da leitura, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe aquele like transcendental, faça aquele compartilhamento irrefutável e não se esquece de apoiar o canal, porque isso é muito importante. Vai lá, faz uma doação de um realito que já ajuda bastante. O link desse artigo está na descrição. Abraço, tchau. Tchau.